Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com mais um episódio do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com E a gente tá chegando aqui na reta final, chegando próximo aí aos 2.500 de hate, então falta um pouco menos de 30 pontos pra gente chegar aí aos 2.500 Mas vamos ver se vão deixar, né? Se a galera aqui vai deixar eu chegar nos 2.500 Porque agora não tá nada fácil, né? Porque além do pessoal que joga bem, tem a galera usando o engine Eu acho que quando você chega nessa faixa de hate aqui nas partidas de 10 minutos no chess.com A cada 3 partidas é provável que uma você vai enfrentar o engine Então vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio de hoje Eu já vou colocar pra jogar aqui Espero que eu não enfrente nenhum meetings aí pela frente Porque já basta aqui os vídeos enfrentando o meetings Apanhando ali pro meetings Vamos ver se a gente acha um adversário aqui Bom, enfrentando aqui um brasileiro Que tem 226 de rating O único problema aqui é que como eu aumentei a faixa de rating Ficou um pouco maior ali Coloquei 400 pontos pra baixo pra conseguir ter um adversário Se eu ganhar essa partida eu ganho só 2 pontos de hate, né? E se eu perder eu perco 14 Bom, vamos lá, né? Tô jogando uma Rui Lopes Enfrentando aqui uma variante Berlim Que é essa variante super sólida Contra a Rui Lopes E aqui ele vai entrando Naquele final típico da Berlim Depois de D4 Ele volta o cavalo pra D6 Vai devolver o peão E a gente vai entrar nesse Meio jogo sem damas aqui da berlinesa Onde eu tenho uma melhor estrutura de peões Então ele tem os peões dobrados Eu tenho aqui 4 contra 3 Na ala do Rei Só que ele tem o par de bispos, né? Então esse par de bispos Acaba compensando a pior estrutura Bom, vou jogar H3 Que é um lance que é útil Muitas vezes eu posso Buscar fazer um G4 Agora eu fiz bispo E7 Posso seguir com o cavalo C3 Bispo E7 é pra ele ter um cavalo H4 Sempre que G4 Vamos jogar com o bispo F4 Às vezes eu posso ter temas de E6 Mas provavelmente ele vai jogar um bispo E6 E é isso Eu quero centralizar minhas torres Vou trazer a torre de A pra D1 Às vezes dobrar as torres em D Às vezes trazer a torre pra E1 Bom, e agora G4 pode ser uma ideia G4, troca E G4 é um lance que tem que sempre Pensar bem Se devo fazer ou não Outra ideia é cavalo E2 Pra cavalo D4 Só que eu tenho que ficar de olho em bispo C4 Outra possibilidade pode ser torre D2 Dobrar as torres na coluna D Então vou jogar agora a torre D1 Quando torre por D2 Torre por D2 Talvez ele tenha um bispo B4 Contra a torre por D2 Então eu vou até pensar mais um pouquinho aqui Se eu vou tomar de torre ou não Porque bispo B4 talvez seja um pouco chato Torre toma D2 Torre por D2 Bispo B4 Porque esse G4 ele volta pra E7 E tá tomando em C3 A3 Toma em C3 Toma Cavalo D5 É Deve estar pior até nessa posição Bom, vamos ver como que ele vai jogar aqui Depois de ter dobrado as torres na coluna D Por enquanto ele tá jogando bem firme aqui A abertura Acho que faz sentido ele trocar Em D2 De repente jogar um H5 depois Pra paralisar as ideias de G4 A6 é um pouco esquisito, né? Vamos tomar agora em D8 G4 Porque cavalo H4 Ah Eu ia falar que tem torre toma D8 cheque Mas no final das contas não tem, né? Porque rei toma Cavalo H4 Sobra em G5 Tá Então Vamos ter que tomar em H4, né? Vê se o jeito Tomar em H4 E rei G2 No caso de H5 G5 é um candidato Tentando prender o bispo F3 é outro lance, né? Então provavelmente ele vai voltar o bispo pra E7 Pra organizar ali as peças E de repente ter ideias como o bispo B4, né? Bispo B4 Pra trocar mesmo O bispo pelo cavalo Levar aí pra um bispo de cores opostas Eu preciso expandir essa maioria Talvez contra bispo E7 Jogar um bispo E3 Só que bispo B4 de novo É Tem que ver como que eu vou Expandir aqui Cavalo D2 Bispo D5 O problema é que eu tô levando um bispo D5 Sempre, né? É... Jogar F3 Esse bispo B4 Talvez cavalo E2 Pra cavalo D4 Bom, eu tô contando que Bispo B4, cavalo E2, bispo A2 Eu vou prender o bispo com B3, né? Porque aí B3 prende o bispo E ameaça a torre A1 Acho que ele não tem tempo de A5, né? Torre A1 Já pegou o bispo Ok Agora Vou fazer B3 A minha ideia é que em algumas posições Quando eu jogar um cavalo E4 Eu posso ter um C4 também Eu não queria mexer aqui na ala da dama Pra não criar Nenhuma debilidade Mas eu acho que tá ok B3 Eu preciso agora organizar esse cavalo Ou com o cavalo E2, cavalo D4 Ou com o cavalo E4 e bispo G5 Pra trocar o bispo E aí lá na frente Vou tentar avançar essa maioria Né? Porque eu tenho 3 contra 2 Vamos tentar aí passar um peão, né? Esse que é o plano aqui na... Na berlineza Vamos jogar A5 Pra um dia ter A4 Vamos fazer cavalo E2 Com ideias de cavalo D4 Às vezes eu posso passar esse cavalo pra G3 também É, acho que o cavalo E2 é um lance que faz bastante sentido E aí contra esse Eu posso até pensar em voltar o cavalo pra C3 Pra entrar em D5 E aí se C6 Pra evitar isso Ele vai enfraquecendo mais, né? Aí cavalo E4 Porque eu toco em D6 Eu posso entrar em D6 em algum momento Inclusive Cavalo B5 Talvez possa ser um lance aqui Pra considerar C4 Faz total sentido, né? Ele quer Trocar O peão dobrado, né? Talvez até ter jogado C4 antes, né? Fosse mais Mais preciso Pensando em cavalo B5 C6 Cavalo D4 Eu permiti ele Ele soltar muito, né? Vou jogar cavalo D5 É, e eu tava pensando em tomar esse peão aqui mesmo Porque C6 Cavalo E3 Explo B6 Cavalo F5 É, não sei se ele vai conseguir recuperar tão fácil assim esse peão Claro, se ele recuperar o peão Eu vou ter uns problemas aí Minha estrutura vai ficar toda Toda debilitada, né? Mas aqui cavalo F5 Ele já não pode tomar em C4 Que leva cavalo D6 duplo E ameacei G7 também Ameacei cavalo D6 Ameacei cavalo por G7 Bom, e se ele tiver que tomar em F5 Peão toma Vai ter um peão a mais Ainda Tem muito jogo, né? Mas Tá indo Tá progredindo aqui a A posição, né? Eu tô fazendo valer A minha vantagem Nesse caso Que é a da maioria, né? O 3 contra 2 Ele tá Tá andando Antes dele colocar o par de bíspos pra jogar É, agora aqui teria que achar um lance Bem duro pra continuar, né? É, bispo E3 é um candidato? Porque se bispo toma Tem torre D8 mate E bispo E3 Se jogar bispo por F5 Eu posso jogar até mesmo peão toma Porque bispo toma E3 Leva torre D8 Tá caindo a torre E E é isso Eu vou tentar esse lance aqui Bispo E3 Que agora Se jogar bispo C7 Bispo C5 Cheque Rei G8 Cavalo E7 Rei H7 Torre H1 é mate, né? Bispo C5 Se cavalo G Se rei E8 Cavalo G7 é mate Se rei G8 Cavalo E7 Rei H7 é mate E rei E8 Se voltar o rei pra F8 Leva Ou cavalo D5 Ou cavalo G6 E aí tá caindo material É Aqui Meio que na tática Acabou dando tudo certo, né? Dando tudo certo aqui Que ele entrou numa rede de mate, né? Se jogar agora Rei H7 Leva a torre H1 mate E se jogar o rei F8 Eu posso ganhar peça Com esse Esse cavalo D5 Ou até mesmo Cavalo G6 Acho que o cavalo D5 Vai ser mais Mais forte aqui Bom, essa foi Redondinha até Teve umas imprecisões Ali no meio Com certeza, né? É Permitir ali O C4 E tudo mais Mas no geral Foi mais ou menos Correta, né? A partida É aquela ideia Que eu falei Desde o início A estratégia básica Aqui dessa posição É avançar A maioria De peões, né? É Prestem atenção nisso Que muitas vezes A estrutura de peões Ela diz o que você Tem que fazer Na partida Beleza? Bom, mas então é isso aí Vamos chegando ao final De mais um episódio Aqui da série Dessa vez Enfrentamos um jogador De verdade Não foi um computador Vamos ver o que acontece Nos próximos episódios Vamos então Encerrando por aqui E até a próxima Tchau